No ar, Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. No ar, Cidade Universitária. Inaugurada a mini estação meteorológica do Campos de Pinheiro. E saiba também, lançado edital para o programa de apoio à pós-graduação Estricto Censo. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária começa agora. Mini estação meteorológica foi inaugurada no Campos Pinheiro. Acompanhe mais detalhes na matéria com o Nelton César. Alino Salgado, vice-reitor Marcos Fábio, o presidente da Lions Club, Wanderlei Pinheiro, o diretor do Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia, Alexandre Vitor de Lima Fonseca, participaram da cerimônia de inauguração da mini estação meteorológica do Campos de Pinheiro. A doação foi feita pela CDL de Pinheiro e a Lions Club. O professor Alexandre Vitor de Lima Fonseca, diretor do Centro, fala que tipo de informação serão obtidas através da mini estação. Essa mini estação informa dados relativos à temperatura, umidade, precipitação pluviométrica, velocidade de vento, direção de vento, raios UV. Ela não é uma estação completa, quer dizer, não fornece mais dados, só esses dados que eu estou te repassando aí. Então, tecnicamente, uma mini estação oferece dados de clima da região e que são aplicados nos estudos da geografia, das ciências naturais e também das ciências técnicas, como, por exemplo, a engenharia de pesca, entre outros. O diretor destaca a importância para a academia de estruturas como essa para desenvolver na prática essas atividades. Essa mini estação, ela vai suprir essa demanda, principalmente do curso de ciências humanas naturais e de engenharia de pesca e educação física, no instante em que o professor falar da importância desses fenômenos. Por exemplo, a temperatura, ela é primordial para você entender como é que a cidade funciona. E aí você percebe isso na geografia, percebe isso nas ciências do mar, ou seja, mais especificamente no curso de engenharia de pesca, e percebe isso na biologia, tá? Só a temperatura. Vamos pensar um outro dado que a minha estação produz, que é a questão dos raios UV. Então, eu tenho informações diárias a partir desses raios. Então, você pode pensar aí, por exemplo, o pessoal da educação física, pensar na questão física, dependendo do horário, as atividades físicas dependendo do horário. Então, a minha estação produz esses dados com relação aos raios UV. Da diretoria de comunicação da UFM em São Luís, Newton César. Fique ligado! Fique ligado! A Universidade Federal do Maranhão, por meio da Agência de Inovação em Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, a GEUFMA, informa que a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, lançou o edital para o Programa de Apoio à Pós-Graduação Estricto Censo. O objetivo é fortalecer a pós-graduação, a produção científica e tecnológica do Estado. Podem participar coordenadores ou vice-coordenadores de programas de pós-graduação Estricto Censo, ligados a instituições de ensino superior, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, sediados no Estado do Maranhão. As inscrições vão até dia 2 de julho de 2021. E não perca o prazo! Para saber mais informações, acesse FAPEMA.br. Quer acompanhar esta e outras ações da Universidade Federal do Maranhão? Acompanhe o nosso canal institucional no YouTube. Você tem dicas e sugestões? O nosso e-mail é audio.decom.br Da Diretoria de Comunicação da UFMA em São Luís, Anderson Rodrigues. Você ouviu Cidade Universitária, uma produção da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí